Daniel, de que forma você acha que a textura influencia na hora do projeto, a textura no madeirado, que diferença que ela traz, como que você usa de forma geral nos seus projetos, a questão do tato? A textura hoje é fundamental na hora de especificar o projeto e os clientes adoram. Inclusive, o Atlântica tem uma textura exclusiva, que é a textura Trend, que hoje está super em alta, né? Esses toques mais foscos e essa textura é mais suave, mais tranquila, então ela tem uma aceitação muito grande e é muito bom na hora de especificar. O pessoal cuida bastante da questão da higiene, do toque e ela é perfeita para esses casos. A ideia que a gente teve ao trazer a textura Trend para esse padrão é balancear realmente um desenho mais imponente com uma textura mais suave. Então, diferente dos outros três madeirados que a gente tem na coleção Tons do Brasil, esse é na textura Trend. Os outros três são na textura Bold, que é um pouco mais pesada, ela traz um pouco mais a similaridade com a lâmina natural, enfim, é uma particularidade do Atlântica na coleção. A gente consegue também perceber quando incide a luz, né? Nessas texturas que são bold, um pouco mais marcada, né? E aqui no Atlântica, que é o Trend, já fica bem mais suave, ambos interessantes, mas com aplicações diferentes.